Telecena deve pagar prêmio de R$ 60 mil para consumidor por falta de clareza de informações. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, um homem comprou um título de capitalização com prêmio extra para quem encontrasse três frases iguais ao raspar o local de premiação instantânea do título. O consumidor encontrou as indicações de que havia ganhado R$ 5 mil por mês durante um ano, mas a empresa Liderança Capitalização se negou ao pagamento, afirmando que era requisito também que houvesse a expressão Ligue 0800. O homem moveu uma ação e o Tribunal de Justiça do Ceará determinou que o prêmio fosse pago integralmente, ressaltando que a necessidade de uma frase adicional não estava clara. No STJ, a empresa Liderança alegou que as cláusulas gerais, prevendo a frase, estavam escritas com destaque no título de capitalização, mas os ministros da terceira turma consideraram que os requisitos para ganhar o prêmio não estavam expressos e deveria, então, prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, de acordo com a legislação. O relator-ministro Paulo de Tarso Sanseverino apontou que houve conduta abusiva, como uma espécie de pegadinha para o consumidor. A empresa foi condenada, sim, a pagar o total de R$ 60 mil ao consumidor. R$ 60 mil ao consumidor. Então,, se inscreve no canal, com a legislação e sinhançaetúa.